Eu sou a Aline Breto e eu estou aqui no norte do nosso país, na esquina do Rio Mais Belo com a linha do Equador, para desejar um feliz aniversário, vida longa ao Esquerda Online, que é esse portal, uma ferramenta midiática que vem se contrapor à mídia burguesa, que tenta nos negligenciar. E o portal Esquerda Online vem aí desde o dia 12 de agosto de 2016, cobrindo atos, muitos registros de fotos, lives. Foram mais de 6 mil artigos escritos, dentre eles tem alguns meus também. E eu me sinto muito feliz de poder saudar essa ferramenta maravilhosa que vem divulgando a luta da classe trabalhadora e principalmente semeando a resistência do nosso povo diante de todos os ataques da vida longa Esquerda Online.